Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu tomei a liberdade de já pegar uma cópia do projeto de lei que está dando entrada nessa casa, 87-19, falando sobre o organograma, o novo organograma da Prefeitura Municipal. Já apareceu novamente aqui, vereadora Chiara, e agora, dando uma rápida olhada no texto, o que a gente percebe é que vai ter aumento de despesa de pessoal, seja cargos de confiança, seja cargos em comissão. O que eu não consigo entender, por que não se faz um organograma de uma maneira tal a otimizar recursos humanos, a diminuir os cargos em comissão, a diminuir os cargos em confiança, por que cargo e de confiança, que são atribuídos a servidores de carreira, infelizmente, é uma moeda de troca para alguns. Moeda de troca. O prefeito usa isso, infelizmente, para beneficiar esse ou aquele indicado por esse ou aquele amigo. Infelizmente, é isso que acontece. E, lógico, quem está hoje, o funcionário de carreira, que não quer assumir um cargo em confiança? Você tem três pessoas numa sala, um tem que ser chefe. Aí ele ganha 30% a mais do seu salário e incorpora com sete anos de trabalho. Coincidentemente, sete anos de trabalho. Isso é uma benevolência do Rodrigo Agostinho, que ele fez aqui. Em todo lugar, você consegue agregar o seu salário um décimo da sua gratificação por ano trabalhado. Ou seja, você demora dez anos. Aqui demora sete. Por que será que é sete? Porque, normalmente, um prefeito assume o mandato com quatro anos, aí, já pensando na sua reeleição, mais quatro são oito. Como não dá tempo de fazer o acertar a carga, vamos dizer assim, tem que ser sete anos. Então, isso é um tremendo, de um prejuízo para os cofres do município, porque isso vai contribuir para um aumento da folha de pagamento. Nós já estamos quase no limite prudencial, que é de 51,7%. Já estamos chegando no limite prudencial. O PCCS continua em vigor e contemplando apenas uma parte do funcionalismo, porque a grande maioria dos funcionários sequer serão beneficiados pelo PCCS. Sequer. Então, esse novo organograma, embora ainda não tenha havido, da minha parte, uma leitura muito mais profunda, mas o que eu procurei saber, e estou aqui com ele em mãos, é sobre a declaração do secretário de Finanças, para saber o seguinte, ó, esse novo organograma apresentado, vai ter impacto financeiro para a prefeitura? Ah, vai, mas é irrisório. Irrisório. Como irrisório? Como irrisório? E isso é uma forma de já deixar os cargos prontos e prometidos, visando uma próxima eleição. Infelizmente, é isso aí. O que a doutora Telma falou hoje aqui do zoológico, está aí o exemplo. Está aí o exemplo. Como é que a pessoa assume o zoológico, a lanchonete do zoológico, sem saber das condições que estavam lá? E agora não está pagando o aluguel? O que é isso? Então, a gente percebe que os projetos de lei estão entrando aqui, embora o vereador Ricardo Cabelo ficou bravo, porque nós só estamos falando empréstimo, mas já que ele saiu, vou aproveitar e falar. É empréstimo sim, nós temos que discutir o empréstimo. Porque o empréstimo é nocivo ao nosso município. Nós não somos contra as obras, mas que elas venham detalhadas. Verba carimbada, recurso carimbado. Vamos asfaltar o Jardim Nisseia? Vamos. Opa, os bairros restantes, as ruas restantes, vamos. Mas me traga aqui um projeto de drenagem, um projeto de pavimentação e fala, vai custar aqui R$ 2 milhões, por exemplo. Duvido que os vereadores votem contra. Agora eu passo um pacotão, R$ 46 milhões e eu quero aprovar. E eu quero agradecer o Banco do Brasil pela eficiência na resposta. O vereador Guilherme Berreal fez um questionamento, mas eu nunca vi uma instituição bancária responder com tanta velocidade como foi o Banco do Brasil. Eu nunca vi. É perfeito o Banco do Brasil. Só que eles vão, e agora eu vou pedir informação, porque eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou pedir informação para outras instituições bancárias, porque eu quero saber se esse valor emprestado à Prefeitura, de fato, é mais vantajoso para o município emprestar dessa instituição financeira. Nós temos BNDES, nós temos outras coisas. E por que não segmentar o empréstimo por determinadas atividades, quando nós vamos ter juros menores? Porque não interessa, porque só de comissão o Banco vai ganhar R$ 932 mil. Que gozado. Vereador Cabelo, o senhor me desculpe a sua ausência, mas é o seguinte, eu não posso deixar de falar no empréstimo. Eu sei que fala empréstimo, empréstimo, mas eu tenho que falar. Está bom, vereador Cabelo? Está bom. Não, nada de violência. Não, nada de violência. Obrigado.